Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo! Início de semana! É pra começar lá em cima, viu? Pra começar lá em cima, certo? Quero convidar você, a semana tá começando, mas antes desejar aí uma ótima semana, que Deus abençoe, continue se protegendo, usando máscara, álcool em gel, se proteja. O meu tá aqui no bolso, assim que eu terminar a mechã, eu já coloco a máscara pra se proteger, viu? Vamos embora, falar de coisa boa ali, falar de promoção. Me dê, me dê, me dê, me dê, eu tô sentindo, tô me arrupeando, eu tô sentindo, me arrupeando, eu tô sentindo que vem promoção pra, vem promoção pra, 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 pra. Pra zerar o estoque, meu filho, é pra zerar. Tem um VTzinho especial, solta com algumas ofertas, vai aí. Eu tô sentindo, solta. Eu tô sentindo. Armazém PB, é o armazém paraíba na internet. Armazém PB, é, tem lavadora para Sonic 12 quilos com cesto e locks por 10 e 174, e 90. O fogão 5 bocas de inox com acendimento automático, fica só 10 e 86 e 90. E o smartphone LG K61 com 4 câmeras, é só 10 e 129 e 90. Fale agora com um dos nossos vendedores pelo Zap. Tá aí, algumas ofertas, certo? Pra você aproveitar no nosso site Nossa loja também de portas abertas com toda a segurança Passou aí alguns contatos dos nossos divulgadores online Você pode falar com eles, tirar toda a dúvida Se você perdeu agora, acessa o site Lá tem o contato deles Também tem muitas ofertas bacanas pra você aproveitar O QR Code tá aqui, liga a câmera, já vai direto E as lojas, Magão, de portas abertas Com toda a segurança, proteção, esperando você Aproveita, na loja e no site Armazém Paraíba Quer saber mais? Arroba Armazém PB, arroba Chico Andernalha de Paraíba E o arroba Magão Oficial lá no Instagram Beleza? Ó Eu virei um banner Fica Tem uma tiazinha Quem é? Que ela fez uma música pra você Mas eu disse, ó Cuidado que ele é casado Mas com todo o respeito Mas é uma música que perdeu de dançar Pra mim? Aí tem que dançar, viz Vai Você chama de bebê Eu vou te pegar no colo Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Ui, adoro Ui, adoro Beijo, vai, tchau Pera aí que a cabeça rodou Pera aí Flávio ao vivo Aceito Pera aí Tchau 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 Tchau